Falar de alguém que a gente ama é mais fácil, né? Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai. Agradeço a Deus pela sua fidelidade que ele tem transmitido a nós. Fala o nome dos meus irmãos, da minha mãe. Quero dizer pra ele que os erros que eu cometi na vida não foram culpa dele. Mas os acertos é mérito dele. Que Deus continue cumprindo nesses anos todos que a gente tem vivido na presença de Deus. Eu tenho visto cada promessa que Deus tem feito pra ele, Deus tem cumprido. E eu desejo que ele continue cumprindo todas as promessas. Porque isso é a resposta da fidelidade do meu pai para com Deus. Amém? O versículo se encontra em Efésios 3, capítulo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Segundo o seu poder que em nós opera. Que esse Deus continue trabalhando. Amém? Te amo pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor é lá em casa. Não pelo pastor Roberto que muita gente conhece. Eu conheço o Roberto, meu pai. É por isso que eu amo. Amém? Vou pensar no livro porque eu pensei a primeira vez que eu pensei com esse livro. Tudo desafinado. Mas eu tô achando lindo. Então eu vou tentar agora um pouquinho melhor. Amém? 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 Sobre o Jesus querido É que podes enxugar Não retires Teu Espírito Do meu pobre coração Se perdeu tudo na vida Tua presença eu tenho É que podes enxugar É que podes enxugar Aleluia! E quando Tu voltarás Com o Santo subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires Teu Espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu tenho Tua presença eu tenho É que podes enxugar Obrigado Obrigado Boa noite!